Se tá na hora de comprar frutas e verduras, tá na hora da quarta da feira Casa Grande. Vem! Batata inglesa, R$ 1,99 o quilo. Couve chinesa, só R$ 0,79. Abóbora japonesa, R$ 1,19 o quilo. Pepino, só R$ 1,19 o quilo. Repolho, R$ 0,79. Melancia, apenas R$ 1,19 o quilo. O Casa Grande é top, é pra todo mundo. Se tá na hora, vem pra casa da gente! Tchau!